Olá, eu sou Wilson Saraiva, colunista gastronômico do jornal Bionews e hoje, no quadro Saberes e Sabores, nós vamos conhecer o Rosário Bar. Vem comigo! Fala Wilson, seja bem-vindo. Obrigado. Bora lá conhecer o Rosário? Bora! Olha, Deus, é um prazer enorme estar aqui no Rosário Bar e eu estou muito satisfeito, muito feliz que eu já conheço esse bar há muito tempo e sempre tiveram um carinho enorme comigo, né? e com as pessoas que vêm comigo. Mas você como chefe, Adelson, eu queria te fazer umas perguntas. Quando e por que você quis ser cozinheiro? Fala pra gente. Oi, é um prazer todo nosso te receber aqui. O Rosário Bar é um lugar que a gente gosta de receber amigos, clientes e sempre com muito carinho. Então é um prazer inarrável mesmo te receber aqui. Então, foi uma coisa muito orgânica, muito natural, assim, porque venho de uma família onde todos gostam de cozinhar. Aliás, todos gostam de comer e automaticamente a gente aprende a gostar de cozinhar. Então foi uma coisa muito natural. E essa coisa de vir acontecer a história com o bar, ela também foi uma coisa natural, mas que a gente vem desenvolvendo e acaba que existe a necessidade mesmo de se profissionalizar e de conhecer pra conseguir desenvolver e fazer uma entrega bacana, né? Ah, que bacana. Então, já que a família toda gosta de cozinhar, essas são as suas raízes, e qual prato do seu cardápio você tem o maior prazer em fazer? Cara, eu gosto de todos, assim, com muito carinho. Mas a costelinha marinada, que é um prato tradicional, é um prato premiado, onde as pessoas gostam muito, é uma costelinha suína, no mel, mostarda e cachaça, eu acho que é bem prazeroso fazer, tanto quanto os outros. Mas esse, por toda a história, esse prato tem um diferencial mais gostoso, assim, preparado. Ô, chefe Adelson, quem te inspira na cozinha? Quem que você se inspira quando você tá cozinhando, você tá lá concentrado? Quem que te inspira lá no fundo do seu coração? Olha, eu gosto muito da comida simples, que tem história, sabe? Então, trabalhar com o tempero da memória é muito legal. Então, me inspiro em pessoas que gostam de cozinhar e que cozinham com prazer. É óbvio que tem alguns chefes renomados que dão alguma referência, né? Mas a minha inspiração mesmo, ela é muito focada em pessoas simples que realmente conseguem colocar a mão na massa e entregar um sabor diferenciado. Aquela comida com aquele ar afetivo, né? É, hoje a gente tem muito esse termo na gastronomia, né? Que é comida afetiva. E é essa comida que me encanta, que eu gosto de pegar e fazer com dois, três ingredientes, você criar uma proposta que te faz lembrar e te faz remeter a sabores, memórias mesmo, né? Então, comida afetiva é muito importante mesmo. E pra você, ô chefe Adelson, qual que é o maior desafio que você encontra na cozinha como chefe de cozinha? Então, a gente hoje, aqui no Rosário Bar, a gente tem essa tentativa de trazer um diferencial, de trazer uma proposta nova, principalmente nesse momento de adaptação pós-pandemia. Então, a gente tenta trazer pratos diferenciados a baixo custo, né? A gente tem uma proposta, assim, de servir bem na questão da quantidade e no diferencial, principalmente, do sabor. E essa questão do custo mesmo, né? De conseguir equilibrar uma comida boa, bem preparada, com uma quantidade interessante. É porque mineiro gosta de comer bem e valor. Então, esse eu acho que é uma dificuldade hoje. Eu gostaria de saber, assim, quais que são os seus planos para o futuro como chefe de cozinha? Ó, não só como chefe de cozinha, mas enquanto sócio também aqui do Rosário Bar, nós dois, tanto eu quanto o Ney, a gente tem muito essa ideia de expandir nossa comida e o nosso espaço, né? Desde o primeiro bar, porque a gente vem de uma história de bar que o Ney, o meu sócio, tem na história de Betim, né? São vários bar desde, do Bar Ney, Lendas, Dona Rosa, Tudo Natural e agora o Rosário. Essa pegada do rústico com arte, do rústico com essa pegada mesmo bem musical, luz baixa, luz de vela. Então, a gente, de repente, no momento oportuno, que eu acho que está chegando, de repente, a gente conseguir expandir a proposta e a ideia para filiais ou até mesmo a rede franquia. Obrigado por dar essa entrevista. E o pessoal lá de casa que está nos assistindo, sejam bem-vindos ao Rosário Bar, aqui em Betim, que é um lugar sensacional. Eu super indico. É, isso mesmo. São bem-vindos. Venham para o Rosário Bar. A gente funciona de terça a domingo. A gente tem um projeto super tradicional na cidade, que é o macarrão, que é a terça tradicional do macarrão, onde vocês vêm e comem o macarrão, que é super saboroso, gratuitamente, 0800. Todos os clientes que estão em consumo na casa podem degustar o macarrão. E a gente tem vários atrativos e atrações, não somente os drinks, as comidas, mas também temos uma programação cultural e artística muito legal. Venha para o Rosário Bar. Rosário Bar, o seu lugar. Gente, agora eu quero convidar vocês a conhecerem a cozinha do Rosário Bar. Vem comigo. Olá, você é Alfa? Ei, Rosário, tudo bem, meu bem? Ah, você está empanando os peixes aqui, né? Hum, que bacana. Que peixe que é esse, Rosário? Tilápia. Tilápia. Ah, já está empanadinho, né? Gente, pode ter até um robalo, um salmão, mas o mineiro gosta mesmo, né, de uma boa tilápia empanada. Olha que delícia. Né? Isso aí. Tilápia é um bom acompanhamento, né, para cerveja, um aperitivo, até mesmo para uma refeição, semana passando. Certo, Adelson, que molho que você usou para empanar e que farinha é essa? Olha, a gente faz um molho para marinar a base de limão e a farinha a gente faz um blend, que é de panko, fubá e trigo. A gente serve acompanhando com dois outros moldes, que é uma redução de limão, um molho de hortelã com iogurte e um picante da carne. Gente, é um prazer enorme estar falando aqui com o Ney e com o chefe Adelson aqui do Rosário Bar. Ney, que satisfação, Ney. O Ney é um amigo de muitos anos. Longa data, longa data. Ney, conta para o pessoal, como é que nasceu essa história de ter um bar? Me conta. Eu era doido para conhecer Guarapari, que é a paz nele até hoje. Não tinha dinheiro, mas não tinha dinheiro mesmo. Nem para pegar carona, para pagar o lanche da estrada, eu tinha condição. E aí, passando lá perto de casa, eu desocupando um comércio, né, eu trabalhava no cartório, meu primeiro emprego, isso eu estava com 18 anos. Então, quem sabe, eu montando um boteco, eu consegui dinheiro para ir para Guarapari. Acabou que eu montei um boteco, vai fazer 40 anos. Ele não conseguiu ir para Guarapari. Agora, em fevereiro, eu faço 40 anos de boteco e não conheço Guarapari até hoje. Ah, não teve tempo, porque essa área é muito complicada. É, você tem que dedicar. Você conhece, né? Então, quer dizer, tem que dedicar mesmo. Tem que dedicar e eu realmente procuro dedicar por gostar muito. Gostar demais do que eu faço. Então, estamos aí. E é isso, 40 anos de boteco, né? Então, Andeus, quais os petiscos que mais saem, o que o pessoal mais pede aqui na casa? Ah, bacana. A gente tem uma variedade muito grande. A gente brinca tanto com os tradicionais quanto com os furmês, né? E aí, dentro dessa brincadeira toda, a gente tem o torrezo, a gente brinca muito com os molhos, né? A gente tem molho de cachaça, tem molho de vinho tinto com goiabada. Mas a costelinha marinada é um prato muito tradicional da casa. A gente já participou de alguns concursos que é muito legal. E hoje eu escolhi esse palito que a gente chama de tilápia croque, que são palitos de tilápia. E a gente tem um blend de farinha pra poder trazer essa crocância, né? A gente faz um blend de farinha panko com farinha de trigo mais fubá. E o tempero é segredo da casa, mas é todo diferencial. E a gente gosta muito de molhos. Então, pra esse prato, acompanha três molhos específicos. E tilápia, que é tilápia que tem que acompanhar um bom molho tartar. E o nosso molho tartar a gente faz com piques da casa também. Então, é um prato que é mega tradicional, mas tem uma pegada mais gourmetizada que também é a pegada do Rosário Mato. Ah, eu quero experimentar. Vamos experimentar. Eu gosto muito de misturar os molhos, porque eu trazo uma ideia legal, né? Eu vou experimentar um por um pra eu saber diferenciar, né? Esse aí vai trazer uma acidez, né? Que é um brincão. Vai lá, né, Lúcio? Vou te acompanhar pra ajudar a avaliar. Esse é a proposta da acidez, né? O vermelhinho vai ser a picância. Esse é o frescor, que é o ovo de lã com o iogurte. Com o iogurte. Gente, humm... E esse é o... Picante. Tomate seco. Isso, né? A base dele é tomate seco, pimenta biquinho, e a picância é um blend da casa também. E é um prato que é legal, porque ele serve pra acompanhar um bom choco, uma cerveja, um vinho, né? Drinks, que também a gente tem uma variedade de drinks muito bacana. Inclusive, você perguntando pro Ney sobre a história dos bares, e a gente vem mudando bastante o cardápio, até pra poder ter um cardápio mais enxuto, pra que a gente consiga mudar ele sempre. A gente tem um drink pra cada bar dessa história que ele contou, né? Que ele acabou de contar. Então a gente tem um drink que é o primeiro, que é o Bar Ney. Tem o Lendas, o Tudo Natural, e tem agora o Dona Rosa e o Por Hoje, o Rosário. Nós do Bione, nós avaliamos o bar com o seguinte critério. Localização, eu vou te dar 5 estrelas. Atendimento, eu vou te dar 5 estrelas. E sabor, eu vou te dar 5 estrelas. Parabéns, porque tava sensacional o carinho que vocês têm com os clientes. Isso é muito importante, né? Não é só o sabor, mas não é só a localização, mas aquele aconchego, esse carinho que é o mais importante que vocês têm com o cliente. Obrigado por nos receber, tá bom? Gente, quem não conhece o Rosário Bar, aqui de Betim, vem que vocês vão apaixonar com o Ney e vão apaixonar com a Deus. Gente, eles são sensacionais. E a comida, gente, hum, melhor qualidade, tá? Dá licença, que agora eu vou saborear essa essa isca de tilápia, que tá fantástica. Hum, servidos. E agora, gente, ó, hum, sungo balai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL